Foi no terreno desta casa, na comunidade Parque Riachuelo, na Zona Oeste de Manaus, que o corpo do cabo da Polícia Militar do Amazonas, Isaías Filho, foi encontrado pelos familiares. O lugar faz fundo com a residência dele. A vítima estava com sinais de tortura, principalmente no rosto e pescoço. O militar de 38 anos também apresentava uma marca de tiro no peito. Não se sabe exatamente o que foi que aconteceu. A perícia vai dizer, a polícia civil vai dizer, o homicídio vai dizer, de que maneira se sucedeu que ele estava na casa dele, na área de lazer da casa dele, e de repente encontrado morto. Segundo informações preliminares, o cabo da Polícia Militar teve a casa invadida e foi arrastado até a residência dos fundos da outra rua, onde foi torturado e morto. O mesmo local foi palco de um ataque criminoso na tarde desta terça-feira, onde três pessoas foram assassinadas, que possivelmente teriam relação com o tráfico de drogas. No ataque do dia anterior, a polícia encontrou na casa cerca de sete quilos de entorpecentes. Apesar disso, nenhum dos três homens tinha qualquer passagem pela polícia. Em nota, a Polícia Militar informou que deve acompanhar e contribuir com as investigações da Polícia Judiciária, e que está prestando toda assistência à família do militar. A corporação também deve intensificar o patrulhamento no bairro onde ocorreram os ataques consecutivos. Por uma questão de honra, nós vamos fazer justiça por ele. Aplausos Aplausos Aplausos